Mais um assassinato se registrou em Marabá. A vítima, desta vez, é o jovem Douglas César de Araújo Silva, de apenas 20 anos de idade. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, entre as folhas 25 e 14, na Nova Marabá. O que chama a atenção nesse caso é que Douglas, até onde se sabe, não tinha nenhum envolvimento com nada de ilícito. Ele era trabalhador, morava na área e era muito conhecido ali nas redondezas. Além disso, o assassinato aconteceu em um local onde Douglas sempre passava naquele mesmo horário, pois ele transitava da casa da namorada para a residência dele. O que se sabe sobre o crime é que o assassino ou assassinos estariam em uma motocicleta modelo Bróis e deram três tiros na vítima. A família está indignada, revoltada e aguarda a resposta por parte das autoridades policiais no município de Marabá. Chama a atenção também a escalada da violência nesse mês de novembro, que tem sido atípico em relação aos crimes de homicídio. Já ocorreram 15 assassinatos na cidade somente neste mês. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio.